Então, o que aconteceu, como que foi comigo, né? Eu, desde lá dos 19 anos, mais ou menos, na verdade, né, sempre tive uma vida, vamos dizer assim, sim, uma vida escassa, mas eu não percebia que era escassa, porque como eu só via escassez, eu nem sabia que aquilo era escasso, né? A vida é isso aí, né? É isso aí. Eu comecei a ver algo a mais, só que sempre, também, através de um contexto religioso, né, ouvindo coisas negativas sobre dinheiro, sobre riqueza e tudo mais. E, quando eu tinha 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar como eletricista, ajudante eletricista, na verdade, e a gente trabalhava no Alphaville, né, em locais, assim, com pessoas ricas, né? E aí eu comecei a ver aquilo e me incomodava, ver a galera assim, eu falava, pô, mas esses riquinhos aí, não sei o que lá, não sei o que lá, né, aquelas coisas que a gente aprende. Enfim, só que, quando, aí, quando eu tinha, é, uns 19 anos, mais ou menos, eu comecei a namorar e tal, e aí, a gente, eu e a minha esposa, na época, a gente ia casar, e não tinha condições, né, não tinha condições disso acontecer. E aí eu resolvi empreender, foi aí que eu comecei a ver, até então eu não tinha noção de como que era a minha mentalidade. Só que aí, como eu, então a primeira coisa que eu resolvi fazer foi ser eletricista, eu já sabia como ser e tal, comecei a ser, pô, depois desanimei e fui para uma outra coisa, que era ser, instalar câmara de segurança, alarme, coisa do tipo. Era um negócio, cara, era um negócio maravilhoso. Era coisa que eu fazia, há nove anos, oito anos atrás, cerca de mil reais em um dia, tá? Entre a venda do produto e tal, e era coisa que eu, antes, eu ganhava em um mês. Era um negócio ótimo, mesmo assim, eu larguei aquele negócio também. Depois, montei uma loja de venda de perfume importado. Não deu certo no meio do caminho. E tudo isso aí, perdendo tempo e dinheiro, tempo e dinheiro. Depois, montei uma loja de relógios, vender relógio pela internet. Um baita negócio também, extraordinário. Também, antes eu falava que não deu certo, mas não é que deu certo. Eu não continuei, né, por travas na minha mente e tudo mais. E depois, fui ser, como eu entendi ali, sobre vendas pela internet, fui ser consultor para aulas virtuais e tal. E foi nessa época, como consultor para aulas virtuais, que eu comecei a me indignar. Porque, tipo assim, é aquele negócio, né, tem um ditado que fala, né, depois, como é que é? Depois de afundar vários navios, eu parei de culpar o mar. Porque antes a gente culpa o mar, né. Pô, o navio afundou, falando, pô, mas o mar também... Pô, mas chega uma hora que você tem que falar, não, cara, não é o mar. E dói, né. Pode ser... É muito mais confortável, por mais que você esteja na merda, é mais confortável você aceitar que a culpa é alguma coisa externa. E aquilo foi me incomodando e aí, eu sei que por lei da atração, na época, eu não tinha costume de ler livro, assim, lia a Bíblia e tudo mais, mas não tinha costume de ler outros livros. E por coisas do universo mesmo, fui conduzido a uma livraria e de lá, dou de cara, assim, com o livro O Poder do Subconsciente, né. Do início, fiquei meio assim, tal, falei, pô, o Poder do Subconsciente, aí vi, assim, nem esse negócio parece ser meio esquisito e tal, mas tive coragem, fui lá e comprei o livro. E foi aí, né, que tudo realmente começou a mudar, tudo, como eu estou dizendo, né, mudança, é... Assim, a minha cabeça doía mesmo quando lia aquilo, porque era algo muito diferente do que eu já tinha aprendido. E isso, inicialmente, também me trouxe muitos problemas, né. O maior problema dele, assim, vamos dizer, foi eu deixar a religião que eu seguia, né, porque chegou um momento que não tinha como, né. Ou, falei, cara, ou é uma coisa ou outra, né, porque uma coisa aqui está falando que eu tenho que ter uma vidinha desgraçada e que eu só vou estar tudo bem só daqui a algum tempo num paraíso, né. E a outra falava, cara, você pode ter uma vida extraordinária agora. E, né, ficou naquilo um tempo e tal, até que eu decidi sair, e aí foi a primeira, vamos dizer assim, nem sei falar o quê. Foi uma coisa, inicialmente, catastrófica, né, porque ninguém mais, aí eu não, já não tinha convívio com nenhum amigo mais, todos eles, né. Então, você imagina, você tem lá a pessoa que 20 anos foi criada com você e de uma hora pra outra não conversa mais, já não tem contato e tal. Na questão, né, do casamento foi terrível também, enfim, foi uma situação muito complicada, mas depois disso, aí, assim, é um negócio até difícil de falar o que aconteceu. É uma mudança tão, tão extraordinária, né, as coisas realmente começaram a acontecer de forma incrível, né. A maior mudança mais visível, né, tanto pra mim como outras pessoas que me conheciam é financeiramente, mas a maior mudança que eu sinto mesmo é uma mudança interna, de uma paz incrível, né, que eu nunca tive. Que antes era aquela coisa do medo de estar fazendo alguma coisa errada, o medo de pecar e não acontecer isso. E, cara, hoje ter essa liberdade mental, assim, né, de saber que tudo é listo, é como eu falo, né, tudo é listo, mas nem tudo é vantajoso, né, então, tipo assim, você não tem que ficar, sabe, preocupado se você tá desagradando a Deus com coisas, com minúcias, né, com coisas irrelevantes, né. Enfim, então, pra mim, a grande transformação foi essa, óbvio, né, financeiramente é maravilhoso, tal, tal, mas pra mim, a mudança interna, sentimental, é a que realmente, é a que não dá pra ninguém ver, mas é a que mais, é a maior transformação mesmo que eu tive. Tem até um capítulo no meu livro que chama, assim, é, Por que ninguém entende que eu mudei? E é exatamente isso, porque, na verdade, você, quando muda, você, é como se você estivesse com óculos de, aquelas coisas 3D lá, né, de inteligência virtual. Realidade virtual. Realidade virtual. Então, você coloca, você tem um óculos, quando você muda a sua cabeça, quando você adquire informações desse nível, troca o óculos, aí você começa a ver o mundo de forma diferente, e você começa a querer se expressar, a contar as coisas que você tá aprendendo, etc. E as pessoas que estão com outro óculos não compreendem isso, e elas estão dentro daquela caixinha, só que você saiu da caixa. Você saiu da caixa, e aí começam as pessoas a lutarem, te julgarem, porque o que é o julgamento? Nada mais do que um paradigma que ela olha, o seu paradigma, as suas atitudes são diferentes do meu paradigma, das minhas crenças, dos meus costumes, das minhas coisas. Então, você tá errado. Então, eu julgo o que você está fazendo. E isso mata a gente, porque, geralmente, o que machuca não é do desconhecido, o desconhecido que se lasque. Isso vem de família, isso vem de amigos, que não entendem o que tá na tua cabeça. Então, se você não acreditar em si mesmo, acreditar que você é capaz e que Deus é bondade e amor puro, não tem porquê você ir pro inferno, ou porque ele te punir de alguma forma. Ele veio e criou a nossa vida, a nossa estrutura, todo o universo, com o intuito de a gente experienciar o que a gente quiser. A bondade, a abundância, como Jesus diz, né? Eu vim pra que tenha vida e vida em abundância. E não uma vida mais ou menos, uma vida sofrida. A gente sofre porque a gente tem livre arbítrio e não arbitrou na nossa vida no intuito de falar assim, eu vou escolher a riqueza, eu vou escolher a prosperidade, eu vou escolher a saúde, eu vou escolher um amor maravilhoso, eu vou escolher bons amigos. A gente não decidiu, não arbitrou, a gente tá sendo levado pela sociedade, pela mídia, pelos pastores, pelos padres, pelos professores, tem até um rapaz que fala que é o seis P's da nossa vida, né? Que regaça a nossa vida. Essas pessoas, elas vão colocando informações, não quer dizer que esteja errado ou certo, eu nem acho que exista certo ou errado no universo. Pra mim, nada tem significado. É você quem coloca o significado através do seu ponto de vista, ou seja, os seus paradigmas. Então, quando essas pessoas veem que você está agindo, pensando e tendo situações diferentes do que elas acreditam, elas se afastam, você vai se sentir só, isso é natural, então entenda isso, porque quando você começar a mudar, você vai se sentir sozinho e a expansão da consciência, ela é muito solitária, principalmente quando você tá num nível muito interessante. Você tá num nível aqui, você quer vir aqui, só que você não dá um salto, igual as pessoas, um salto quântico, que sabe, pá, caiu lá em cima. Não, você vai gradativamente. E aí você tá nesse meio, você não tá mais com essas pessoas e você ainda não tá com esse tipo de pessoa também. Cara, você entra meio que num desespero, porque você não aguenta mais aquelas pessoas, porque a cabeça já não bate, né? E as pessoas do que você quer, nem sabem que você existe, porque você também não tá lá. Então elas não te veem, você não tá na frequência delas ainda, você tá nesse processo, nesse meio. Então é muito sofrido e solitário, mas isso passa. E aí você começa a montar mastermind com pessoas incríveis, né? É uma mente mestra, né? Com pessoas maravilhosas, você começa a ter amigos, você começa a ter a conviver com pessoas que estão na mesma frequência que você. E isso não tem preço. Mas tem esse processozinho aí, que ninguém conta, né? É verdade, cara. É verdade. Essa é uma época realmente... Como disse, é um período de transição, né? Vamos falar assim. Você descreveu de forma perfeita. Exatamente isso mesmo. Você, pra alguns, você já tá insuportável, mas você ainda não tá na frequência de outros, realmente, fica naquela ali. Mas, mas, se você tiver a paciência necessária pra aguentar isso daí, vale a pena, né? Eu posso falar... Eu falo que é o momento de estudar, né? É o momento de você, literalmente, absorve a solidez ali, a solidão, solidez, a solidão, e estuda, cara. Porque você vai expandir mais sua cabeça, vai fazer curso, vai ler livro, vai fazer tudo, pra que você chegue num certo momento e fala assim... Uau, agora... De repente as coisas começam a fluir. Você não vai procurar. De repente as pessoas começam a fluir, as pessoas começam a ouvir, tudo acontece. Desculpa ter te cortado. Nada. É isso. É isso aí mesmo. Isso mesmo. E aí